Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não é inscrito no canal, dê essa força pra gente. Hoje é quarta-feira, dia 8, 4 horas da tarde. Galera, vamos falar hoje sobre essa proposta de lei, uma PEC, que pode trazer à Câmara dos Deputados o impeachment ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, se essa lei passa, ele poderá ser impeachment pela Câmara dos Deputados. Eu vou explicar isso. Também vamos falar sobre o Lula agora vendo uma verdadeira oposição. O Lula dando o tiro no pé. Também falaremos sobre os cinco motivos pelo qual temos que manter a independência do Banco Central. Também sobre a Bia Kicis, que agora se posiciona em lugares estratégicos para frear o Lula. Tudo isso nesse vídeo de hoje. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, estamos com o propósito de chegar a 300 mil inscritos. Tá faltando pouco. Se cada um de vocês colocar esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, em todos os grupos, chegaremos aos 300 mil. Vamos direto a esse assunto aqui do Tenente Coronel Zucco. Vamos entender isso aqui. Tenente Coronel Zucco apresenta a PEC para que a Câmara possa investigar ministro do STF e aprovar impeachment. Fábio, não estou entendendo. Tá bom, vou explicar para você. Hoje, nós temos o Pacheco no Senado, infelizmente. O Pacheco, durante esses últimos dois anos, ele simplesmente engavetou mais de 60 pedidos de impeachment a juízes da Suprema Corte. Fábio, por que a Câmara, então, não abre o impeachment? Porque não pode. Constitucionalmente, não pode. Só o Senado tem o poder de abrir o impeachment contra o juiz da Suprema Corte. A Câmara dos Deputados pode negociar, pode abrir o impeachment contra um presidente do Brasil, por exemplo. Mas não pode abrir o impeachment contra um juiz. O juiz da Suprema Corte, ele somente o Senado pode impeachmá-lo. O que quer dizer? Se nós acreditamos que o Senado tem rabo preso, se o Senado está na mão da Suprema Corte e a Suprema Corte na mão do Senado, a gente começa a pensar que existe um toma-lá-da-cá, existe uma camaradagem, existe uma mão lava-outra, eu não mordo e você não morde, eu não faço isso e você não faz isso, a gente lava as mãos. Então, existe esse problema. Então, uma maneira de resolver o problema, porque o Pacheco acabou de se reeleger. Então, a gente sabe que em dois anos ele não colocou nenhum pedido de impeachment, então ele não vai colocar mais, verdade? Então, existe, então, o que a gente pode fazer? O Pacheco já ganhou. Então, vamos tentar uma estratégia, plano B. Qual o plano B? A gente faz uma PEC, uma PEC para a Câmara dos Deputados, para que na Câmara também se possa começar um pedido de impeachment para a Suprema Corte. Faz uma lei. A gente pode investigar e fazer o impeachment. Aí você muda totalmente a jogada. Você muda. Porque no Senado são 81 senadores, são poucos senadores e muitos com o rabo preso. Já na Câmara dos Deputados, nós temos centenas, um número exagerado de deputados, e ali nós temos uma grande maioria de centro-direita. Nós temos o caso do Daniel Silveira, que foi preso. Nós temos vários abusos cometidos contra a Câmara dos Deputados. E lembrando a você que o Congresso, o que ele quer, na verdade, é poder. É poder. Então, se a gente pedir para que os deputados venham aprovar essa PEC, pode ser que essa PEC passe. Eles precisam de 171 votos, 171 assinaturas, para colocar isso no contexto. Então, é importante que a gente faça isso. É importante que a gente pense sobre isso. Vá no comentário e diga para mim. Fábio, você acha que isso é uma boa ideia? Você acha que é uma boa ideia? Que a gente tem agora o impeachment também começando na Câmara dos Deputados? Você acha que isso é uma boa alternativa? Vai e coloca se você acha que sim, coloca se você acha que não. Vá lá no comentário. Todo mundo pensa que a gente é robô, né? Então, vá lá e coloca o que você acha, se isso é bom ou se isso é ruim para o nosso contexto político atual. Então, eu acho, particularmente, que é algo bom, porque você começa a colocar agora um plano B. O STF não pode somente se preocupar com os senadores, mas terá de se preocupar com todos os deputados, com todo o Congresso. Então, é muito mais difícil você achar, sei lá, 600 pessoas quase de rabo preso do que 80 pessoas com rabo preso. Então, eu acho que isso é muito importante a gente investigar isso aí e pensar sobre isso. Olha só essa outra matéria aqui que é importantíssima. O tiro no pé do Lula. Lula dá um grande tiro no pé. Olha isso aqui, pessoal. Mercado vê ataque de Lula ao Banco Central como tiro no pé. Isso mesmo. O Lula dá mais um tiro no pé. E olha uma coisa que eu venho falando para vocês há algum tempo. Olha isso aqui. Repara. Ataques de Lula ao Banco Central unem oposição contra o petista. Vamos parar e pensar aqui. Eu sei que você tem filho. Quem é que tem filho aqui? Vai no comentário, eu digo ali, eu tenho filho. Você tem filho? Tem filha? Coloca no comentário. Uma coisa que a gente, quando nós éramos crianças, aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Você pode falar ali no nosso comentário. Quando nós éramos crianças, a gente queria fazer alguma coisa e os nossos pais falaram, não faça isso. E aí, como a criança costuma ser muito temosa, dar ouvidos aos amigos em vez aos pais, vai e faz. Aí a gente volta com a cabeça baixo, para os nossos parentes e a gente vai e confessa que nós fizemos e deu merda. Aí o nosso parente, os nossos pais, olha para a gente e fala assim, eu te disse. Como é que aquela palavra dói, né? Ninguém gosta de escutar isso. Ninguém gosta de ouvir isso. Eu te disse. Porque você sabe que ele estava certo, você bateu de frente com ele e no final do dia você tem que admitir que os seus pais estavam certos e ouvi ele dizendo, eu te disse. Cara, eu falei para vocês, há mais de quatro meses, que nós seríamos uma grande oposição. E falei para vocês, observar a grande mídia, que a grande mídia começaria a atacar o Lula. Vários de vocês me chamaram de inocente, disseram que não existiria uma oposição, que isso nunca ia acontecer, que a Globo é petista, que o Estadão é petista, que a Folha de São Paulo é petista, que todo mundo é petista e nunca ia acontecer nada. Só que agora vocês começam a ouvir tudo o que eu falei para vocês. A mídia começa a atacar o Lula. A mídia começa a atacar o Lula. E o mais importante que eu falei para vocês uns dois, três meses atrás, que nós é um termômetro. Qual o termômetro? Quando o Lula entrou como presidente da República, as mídias, desde a época do Bolsonaro até a entrada do Lula, a mídia dizia bolsonarista ataca Lula, bolsonarista ataca jornalista, bolsonarista, bolsonarista. Eram as palavras preferidas da grande mídia. E eu disse a você que essa palavra bolsonarista iria desaparecer e iria se criar uma palavra oposição. E quando a grande mídia começasse a usar a palavra oposição, é porque aí nós estaríamos começando verdadeiramente a formar uma oposição. Aí estaria chegando a hora de começarmos a fazer manifestações fora Lula, manifestações para o impeachment, manifestações para a vitória do Brasil, manifestações contra a inflação alta, manifestações contra o desemprego. tudo isso chegará ao tempo. Hoje, você está vendo o começo de tudo que eu previ a você. Você viu que aqui diz ataques de Lula ao Banco Central une oposição. Um mês atrás diria ataque de Lula une os bolsonaristas. Ataque de Lula faz bolsonaristas brabos. Os bolsonaristas se revoltam com Lula. A palavra bolsonarista vai ficar desaparecendo, desaparecendo, e vai ser criada uma palavra oposição. Oposição. Nós seremos uma grande oposição contra o Lula. O Lula não vai destruir o Brasil, porque nós seremos uma oposição. Então é muito importante que você entenda isso aqui. Vamos lá. Lula se irrita com conselhos. Com conselhos. E diz que não será a rainha da Inglaterra. Olha como o Lula está sendo atacado pela grande mídia. O Lula ficou pé da vida e disse que não será a rainha da Inglaterra. O Lula revoltado. Faz o L, Lulinha. Faz o L. E a gente também não quer que o Lula seja uma rainha da Inglaterra, né? Pelo amor de Deus. A rainha da Inglaterra ficou no poder quantos anos? 64 anos? Sei lá. Tomara que não, né? Tomara que não. Lula abriu a temporada de caça a Campos Neto do Banco Central, diz economista. Então todos os economistas estão vendo o que o Lula está querendo fazer. Destruir o Brasil, mas isso não será permitido. Basicamente, é isso que está sendo falado aqui. Olha aqui, Estadão. Lula opõe ricos e pobres ao menos oito vezes após eleição. E ignora a promessa de reconciliação. Reconciliação. Veja. Ou seja, o Estadão dizendo que o Lula não está agrupando, unindo o povo. Mas, na verdade, o Lula está dividindo. Nós sabemos que a estratégia da esquerda sempre foi dividir para conquistar. O Lula começa com sua briga, com sua guerra dos pobres contra os ricos. Só que o que as pessoas não estão vendo é que o Lula é o famoso Robin Hood ao reverso. Ele rouba dos pobres e ele está dando para o rico. O pobre hoje está pagando imposto que nunca pagou. Ou seja, esse dinheiro do pobre está sendo dado para os ricos, para os argentinos, para os cubanos, porque o nosso banco vai fazer isso, vai dar dinheiro para todos os amigos do Lula, supostamente. Mas o Lula diz que a gente não precisa ter medo porque nós não vamos levar outro golpe. O país que não pagou o que devia, o Lula vai dar dinheiro novamente porque agora ele acredita que esse país que não pagou vai pagar. É inacreditável. Então você vê o próprio Estadão indo para cima do Lula como deve fazer. Vamos lá. Bia Kicis pode assumir cargo que vai tirar o sossego de Lula. Estratégia pura, estratégia pura da direita brasileira. A Bia Kicis que estava na CCJ, ela está indo agora para uma outra missão importantíssima. Ela ficará responsável pela mesa aonde vê a questão financeira, dinheiro, como se fosse um tipo de fiscal do nosso dinheiro na Câmara dos Deputados. Ou seja, desse momento eu falei para vocês que o presidente Bolsonaro havia deixado várias ratoeiras. Eu falei para você. Vocês brigavam comigo? Fábio, mas o Paulo Guedes disse que em seis meses viramos a Argentina, em um ano viramos Venezuela. E eu falei para você que isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro é estrategista, colocou várias ratoeiras a todo lado em Brasília. O Lula pisa em falso, ele vai pisar na ratoeira. É basicamente isso. Então ela vai fiscalizar o Lula, nós iremos fiscalizar o Lula, a oposição já está fiscalizando o Lula, já tem uma oposição maciça se levantando contra o Lula. As pessoas têm que entender o que eu falo todo domingo na nossa live do Cheque Mate, que nós temos os três pilares. Nós temos o grupo dos comunistas, os grupos dos globalistas e os conservadores. Nesse momento, queira você ou não, os conservadores se unem com os globalistas para fazer oposição ao comunista que é o Lula. Por exemplo, eu sei que você não gosta, mas você vai ter que apoiar o MBL em suas ações contra o Lula. Eu sei que você não gosta, mas daqui a pouco você estará vendo o Jornal Nacional criticar o Lula e você vai ter que propagar aquilo ali para mostrar às pessoas. Daqui a pouquinho vai ter o Fantástico isso do Globo fazendo matérias contra a Lula. Tudo isso vai começar a acontecer e a gente vai ver isso acontecendo. E é uma coisa que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto do pessoal do MBL, eu não gosto da Globo, mas se o meu inimigo está atacando o meu maior inimigo, eu tenho que apoiá-los. Então vai ser isso. nós vamos nos unir para tornar-nos uma oposição maciça contra o Lula. Então está aqui, a Bia Kicis vai fiscalizar a nossa grana. Isso é muito importante. Aqui nós temos uma coisa interessante. Remédio mais caro do mundo deverá ser pago por planos. Por exemplo, nós temos essa discussão do healthcare, do hospital, grátis, entre aspas, nós sabemos que nada é grátis, e do privado. Nos Estados Unidos nós temos a medicina privada, nos hospitais privados. E no Brasil nós temos o SUS. E existe um debate qual é o melhor. Galera, eu digo para você com toda certeza, nós temos que ter, tanto nos Estados Unidos e tanto no Brasil, nós temos grandes problemas. Não é tão simples assim. Não é, ah, os Estados Unidos é melhor. Não é. Ah, mas o Brasil é melhor. não é. No Brasil temos coisas sensacionais no SUS e nos Estados Unidos temos coisas sensacionais no lado privado do healthcare. Agora, o que nós precisávamos era algo no meio. Algo no meio. E que não temos ainda. Não temos ainda uma questão da saúde grátis ou a saúde paga que realmente seja o top da cereja. Não temos ainda. Nós temos falhas nos Estados Unidos temos falhas no Brasil. Mas nós temos muitas coisas boas no SUS. Existem lugares no Brasil que o SUS é sensacional. Vai depender de onde você mora. Então, o SUS não é necessariamente algo ruim. Nós temos que levar isso para um debate futuro que realmente é interessante você ter o remédio mais caro do mundo sendo coberto. Nos Estados Unidos nada seria coberto. É uma coisa assim a pensar. deputado pede abertura da CPMI sobre atos de Brasília. Muito interessante. Então, mais um deputado precisando de 171 assinaturas para abrir uma CPI sobre o que aconteceu no dia 8. O governo Lula acabou de colocar sigilo. É uma hipocrisia, né? O Lula quatro anos criticou o Bolsonaro pelo sigilo e agora o Lula vai e coloca sigilo sobre as imagens que foram compartilhadas que todo mundo já viu. De acordo com o Lula é sigilo porque pode comprometer a segurança. É uma loucura. As imagens já estão por aí e todo mundo já tem. Então, é um problema sério que nós vemos de hipocrisia. Só que a hipocrisia do Lula sempre foi vista, né? Eu fico abismado em ver pessoas que se chocam. Oh my God! Eu estou chocado com o que o Lula está fazendo. Tudo o que o Lula está fazendo foi previsto. Ele não está fazendo nada que ele não prometeu fazer, nada que não era previsto de ser feito. Vamos lá. Então, aqui o Tenente Coronel. Beleza. E agora nós vamos aqui. Cinco motivos para manter a independência do Banco Central. Eu peguei uns prints desse rapaz chamado, vou dar o crédito, Glauco Braido. Eu vi no Instagram dele. Então, vou dar o crédito para ele. Cinco motivos para manter a independência do Banco do Brasil. Motivo um, estabilidade monetária. A independência permite que o Banco Central tome decisões objetivas sobre a política monetária sem influências políticas ou outras pressões externas, o que ajuda a manter a estabilidade da moeda. Então, esse aí é um. Dois, confiança dos mercados financeiros. A independência do Banco Central é vista como um sinal de confiança pelos mercados financeiros, o que pode atrair investimentos estrangeiros e aumentar a estabilidade da economia do país. Imagina você um país onde o governo muda a moeda. Ele imprime moeda, troca moeda, aumenta os juros, abaixa os juros, assim como ele quer. nenhum investidor estrangeiro vai querer colocar dinheiro nesse país porque ele sabe que não tem um controle, ele sabe que é política e você não quer fazer negócio com político, você quer fazer negócio com negócio, mercado aberto. Então esse que é o perigo, né? Motivo 3, crescimento econômico. Uma política monetária objetiva e imparcial ajuda a promover o crescimento econômico de longo prazo, sem interferências políticas. Toda interferência política é nociva. Nós vimos o que aconteceu na época da Dilma, o Brasil afundou. O engraçado é que o presidente Bolsonaro, quando presidente, o Banco Central era independente, nós tínhamos o teto de gasto e mesmo assim o presidente Bolsonaro fez o Brasil crescer mais do que a China, mais do que os Estados Unidos nesse mesmo período. O Brasil cresceu, bateu a China coisas que não tinha feito há mais de 40 anos. Por quê? Sem reclamar com o banco, sem reclamar com o mercado, simplesmente trabalhando. E agora o Lula entra no poder, ele quer a chave do cofre. Pra quê? Por que você acha que o Lula quer a chave do cofre? Você é a favor um banco independente? Diz que sim. Você é contra o banco independente? Diz que não. Vai lá no comentário e coloca ali pra gente. Quatro, ação rápida em situações de crise. A independência permite que o Banco Central agilmente tome atitudes para garantir a estabilidade financeira do país em situação de crise. O lado privado, porque isso aqui seria mais ou menos um lado privado, independente, ele trabalha diferente do governo e da política. Tudo que é político é burocrático. Ou seja, você quer alguma coisa da política, demora, 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 até você conseguir as respostas, já tudo acabou. Esse que é o problema. Quando você tem um banco independente, fora da política, você é ágil, você age de maneira rápida, você trabalha como se fosse uma empresa privada. a sua visão é diferente com resultados diferentes. E cinco, neutralidade da política monetária. Garante que a política monetária seja neutra e não esteja submetida a interesses políticos ou outras pressões externas, o que é fundamental para o bem-estar econômico do país. Exatamente. Não é que o Banco Central era do Bolsonaro ou que o Banco Central é do Lula. O Banco Central é independente. Ele trabalha para a economia do Brasil. Ele não tem uma visão política. Ele tem visão econômica. Ele vai aumentar e diminuir os juros de acordo com a inflação. Para segurar a inflação, para soltar o mercado, para fechar o mercado, é um trabalho feito para que o Brasil não vire o que era a Argentina. Então, uma das coisas que eu falo para você, o Brasil não vira a Argentina por causa do Banco Central. E o que nós temos aqui é a certeza de que o nosso Congresso não vai permitir que o Lula venha abrir as portas do Banco Central. Então, isso é importante que a independência continue. Isso é de extrema importância e eu creio que agora você tem uma ideia do que é o Banco Central. Você pode divulgar isso aqui para todos os seus amigos. Eu vou fazer um corte disso aqui, jogar em todas as redes sociais para que você possa também espalhar com os seus amigos. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso e hoje à noite às 20 horas eu vou soltar o vídeo 3 do dia. Soltamos o vídeo 1, o vídeo 2 e daqui a pouquinho às 8 horas da noite o vídeo 3. Tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.